E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje nós vamos tratar uma imagem escaneada ou uma fotografia de um desenho. Caso você não tenha uma mesa digitalizadora, mas você desenha bem no papel e você tem um scan, ou você consegue tirar uma foto mais ou menos razoável assim, que dê para você estar passando para o digital, né? Você pode até estar colorindo ela com o mouse. Então o vídeo de hoje é para mostrar como a gente deve fazer isso, beleza pessoal? Então vamos lá. Primeiramente você vai abrir a imagem que você quer. Vamos aqui em File, Import, Imagem. Uma partinha aqui com vários desenhos bem antigos meus de 10 anos atrás, sei lá, de 7 anos, 8 anos atrás. E eu quero, por exemplo, deixar um desenho desse daqui pronto para receber as cores, beleza pessoal? Então eu vou escolher um desenho aqui. Eu peguei esse daqui da Xulim, da Camille aqui, uma fanartzinha. E vou redimensioná-la aqui. Assim que você importa, ele pode ser redimensionado, né? Ele vem já com essa propriedade, né? Que você pode estar redirecionando ele, ajustando ele a folha, do jeito que você quiser. Então vamos ajustar ele aqui do jeito que eu quero. Assim já está bom, beleza. Só que eu posso trabalhar em cima dessa imagem aqui também, pessoal. Mas o que eu acho legal, o melhor para vocês fazerem aqui, é ficar aqui com o direito aqui e vir aqui em Rasterize. Rasterizar essa imagem, deixar ela como uma leia normal e não como um objeto inteligente, entende? Feito isso, agora é muito simples. Basta a gente vir aqui em Edit, Tonal Correction e aqui Level Correction, beleza? Clicamos aqui e vai aparecer esse histograma. Aqui pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo essa parte preta maior aqui e tem essa parte azulzinha aqui. Essa parte azul aqui é o que significa que tem um pouco de azul nessa imagem. Tudo que tem de azul nessa imagem. Esse preto aqui, tudo que tem de preto nessa imagem também. O que a gente vai fazer aqui agora é pegar a parte direita aqui, essa setinha direita, e trazer ela para trás, né? Dessa parte escura. O desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. Agora a gente pega a parte da esquerda, essa setinha preta, e traz ela um pouco mais para cá, ó. Desse jeito, ó. Podemos juntar aqui os dois, ó. Dessa maneira assim, ó. Beleza? Você pode estar tirando aqui um pouco de cinza da imagem, ó. Nesse output aqui, deixando a imagem mais clara ainda. E pode dar um OK, ó. Precisa mexer em mais nada, apenas dar um OK. E olha só pessoal, como que ficou esse resultado aqui, ó. Claro que aqui o desenho está pixelado, né? O traço está muito pixelado. Nem se compara com o traço original do Mangá Studio, né? Até porque também, esse desenho aqui era uma foto, ó. Você pode ver aqui, ó. Tem umas partes de azul ainda, umas partes de rosa, tá vendo? Isso é por causa da foto. Daqui é uma fotografia, né? Vamos pegar aqui então, pessoal, uma outra imagem. Vamos redimensioná-la. Você pode estar girando a imagem aqui também, ó. Clicamos com o direito e rasterizamos. Depois de rasterizado, nós vamos em Edit, Tonal Correction e Level Correction. Aqui nós temos uns valores diferentes, esse gráfico. Mas é basicamente a mesma coisa, ó. É você trazer para onde tem menos preto possível. E trazer o da esquerda também. Essa maneira assim, ó. Aqui já está ótimo, ó. Podemos dar um OK e podemos ver aqui o resultado, ó. Esse aqui já ficou bem melhor. Você pode ver que o preto ficou bem preto mesmo, né? Sempre tem algumas sujeirinhas, algumas coisas que a gente pode estar deletando depois com a borracha. Agora, pessoal, como que eu posso dar um desenho desse? Porque se eu fizer aqui qualquer coisa, vai ficar por cima, né? Claro, você tem que criar uma layer. Para isso, você vai clicar aqui embaixo aqui, ó, New Raster Layer. Mas ainda assim, se você fizer, vai ficar por cima ainda. Então, como que eu vou fazer? Primeiramente, vamos deixar essa layer aqui embaixo. Embaixo do desenho escaneado, certo? Ou do desenho fotografado. Vamos deixar aqui o desenho em Dark. E agora sim, ó. A gente volta para a layer aqui de baixo. E podemos estar pintando aqui aquilo que você quiser. Você pode estar fazendo aqui com o mouse, ó. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Só com o mouse mesmo, ó. Você vê, ó. Em poucos segundos, eu pintei aqui a pele da menina. Depois eu posso estar pegando a borracha, apagando aqui, deixando mais certinho e tal, né? Aí você quer fazer outra coisa, você vai sempre criar uma layer abaixo, né? Sempre abaixo do desenho original. E você pode estar pintando aí qualquer outra coisa que você achar legal. Por exemplo, esse cachorrinho aqui. Vou pintar um, fazer um amarelo aqui bem clarinho no rostinho dele. Tudo isso pode ser feito com o mouse, pessoal. Sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Ah, mas você quer preencher uma área muito grande. Você quer preencher, por exemplo, essa manga aqui. É da camisa dela. Você quer colocar um, sei lá, um marrom. Pra isso, você pode apertar a tecla W, né? Ou vir aqui nesse menu aqui, Magic Wand. Escolher aqui o Front Court Layer. E primeiramente aqui nós vamos às configurações, ó. Que é o Follow Adjense, Pixels. O Color Graph tem que estar desse jeito. O Color Magic tem que estar 10. O Arendt Scaling tem que estar 10 também. Aqui, ó. Tem um submenu. Você clica aqui no maisinho e ele abre. Você deixa aqui nesse do meio aqui no Round. Vai ficar mais arredondado. E Multiply. Se não tiver marcado, você marca. E deixa aí ser a primeira opção aqui, ó. All Layers. E o Anti-Alizer pra amenizar os pixels. Feito isso, você pode clicar sem nenhum problema, né? Claro que o desenho tem que estar bem fechado, entende? No caso aqui, ele não está bem fechado. E aí, pessoal. É só você escolher aonde você quer colocar as cores, né? Eu selecionei essa área aqui. Claro que aqui tem muita área que está aberta ainda. Aqui eu preciso fechar com o traço, ó. Tá vendo? Mas isso aqui você consegue fazer facilmente com o lápis, né? Daí é só você clicar aqui no borde de tinta, ó. E tá pintada toda essa área, né? Que você selecionou. Vamos selecionar uma outra área aqui. Vamos selecionar essa outra área, ó. Pintamos. Tudo certo, ó. Podemos trocar de cor e tal. Então é isso aí, pessoal. O tutorial de hoje. Nós aprendemos hoje a como tratar uma imagem. Seja ela escaneada ou fotografia. Recomendo que seja um scanner. Porque assim você terá uma qualidade maior no seu traço. Mas se for uma fotografia também, desde que esteja tirada de forma que valorize bastante o seu traço, você também não terá muitos problemas em finalizar ela no computador depois. O tutorial aqui vale tanto para o Photoshop também, pessoal. A mesma coisa você pode fazer lá. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou o Thiago, conhecido como ODZ. E este foi mais um vídeo aqui no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!